Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciando mais um vídeo aqui para o canal Eu estou aqui no curral novamente, pessoal Que o meu esposo está terminando de fazer um estilo Vou mostrar a vocês o que ele já fez E também, pessoal, vou mostrar o que ele está fazendo Como é que ele faz Juntamento com o menino que está ajudando ele Então é isso, pessoal, espero muito que vocês... Pessoal, aqui o estilo Um dos silos que ele já fez Esse daqui, olha, como ficou alto Aí tem esse outro aqui, pessoal Vou virar aqui para vocês verem melhor Esse daqui é outro silo Que ele já fez Olha, pessoal Já está pronto E esse daqui, pessoal, que foi o primeiro silo que foi feito Aí ele cobriu de barro esse daqui Porque vai ser um dos últimos que ele vai abrir Para dar ração às vacas Pessoal, aqui está Olha, meu esposo O menino está ajudando ele O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? O que é que ele vai virar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ajuntando e apilando. Ele ta apilando pessoal, pra ficar bem apiladinho o silo. Os outra já ta pronta. O que eles fizeram, os dois... 1 de hoje pessoal, meu esposo e o rapaz que ajuda ele, trabalha mais ele meu esposo parou agora de moer para poder amolar na vaga ele parou agora para estar amolando e aqui está o fio esse daqui que já moeu, tem a queijo ali para moer ainda e agora ele está amolando as navalhas que acho que é um cega e aí e aí e aí eu pensei que é um ano que vem pessoal, mas ainda é esse ano que ele vai começar a abrir o silo daqui a pouco mais mal, mas não dois meses, três meses e aí 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 a pessoa mais pois já terminou de fazer o silo e daqui ele não vai ter terminar pessoal porque tá cheio de formiga né tá cheio de formiga tá cheio de formiga e tá molhado né aí choveu a noite aí tá molhado e o bom é isso quase queimou aí agora eles vão apilar ele e a filha do menino que trabalha com ele ó ela tá aí apilando ó já e a minha filha brincando com o pintinho ali ó pessoal e deixa eu mostrar a minha filha brincando com o pintinho a mostra Larissa o pintinho é o pintinho minha gente que fofinho tá aqui ó minha esposa ajeitando e a menina pulando a Letícia Lidiane Lidiana a Letícia é a irmã dela pessoal me atrapalho ó minha esposa agora também tá ajeitando pra poder poder cobrir de lona também igual os outros não é isso Tulio? não é isso Tulio? é ele tá aqui agora tem bastante ração não é Tulio? pras vacas, os bezerros é funcionando graças a Deus meu esposo e a menina tá apilando ó ó pra ficar bem pra ficar bem apiladinho ó ó pessoal ó ele sai apilar agora e cobrir né Tulio? ele já tá pronto né? já tá terminado o silo agora vamos dançar um samba agora em cima pessoal ó pessoal ó pessoal ó eles agora tá começando a cobrir ó calona aí chegou a irmã dela ó aí vem cá outra agora por cima a maior ó pra poder cobrir bem ó eles estão terminando agora de cobrir vai colocar a terra um pouco em cima? de lado de lado ele só vai colocar a terra pessoal agora ó aí agora pessoal meu esposo só tá colocando arrudindo de terra ó pra não entrar o vento pra não entrar o vento não pode entrar vento não se não entrar vento ela pudesse ó aí eita que a terra tá tá seca mas vai rodear todinho né Tulio? é rodear todinho pessoal de terra assim ó pra não entrar o vento que ele falou ó ó rapaz chegou agora olha aí pessoal acabei de terminar já fechei bem fechadinho porque o segredo tá não pode entrar vento não se entrar vento ele morre a produsão todinho aí você perde o trabalho todinho tem que ser bem fechado esse aqui era o resto da paia que eu tinha comprado a roça aí sobrou bem pouquinho aí terminei hoje graças a Deus o maior foi isso ó fiz em quatro vezes o maior que ficou foi isso aqui ó bem grande mesmo eu fiz assim de pouco de quatro vezes dividindo quer dizer de quatro vezes porque minhas vacas é pouca aí a pessoa abre um aí dá ele todinho né pra as vacas comer de pouquinho todo dia tira um pouquinho todo dia tira um pouco e coloca pra elas ir comendo no verão agora tá vendo esse aqui é o mais pequeno que ficou é isso aí então é isso pessoal graças a Deus já foi terminado de fazer o silo né graças a Deus agora tem bastante ração pra nossas vaquinhas e pessoal muito obrigado a todos que já é inscrito e quem ainda não é inscrito se inscreve deixa seu joinha comenta bastante pessoal pra nos ajudar e até o próximo vídeo pessoal tchau